Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo aqui, hoje e agora, a primeira coisa que você tem que fazer é honrar o Senhor Jesus. Honrá-lo. Não é simplesmente ser um membro de igreja, não é simplesmente ser um frequentador da igreja, do templo, não é simplesmente chegar, ah, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho jejuado, não. Não é isso. Não se trata disso. Deus não quer ninharia. Deus quer tudo. Tudo o que você é, tudo o que você tem, tudo o que você pretende ser ou ter, Ele quer tudo o seu. Ele quer que a sua vida esteja nas mãos dEle, 100%. Ele quer que você dependa dEle. Ele quer que você viva na dependência dEle. Como Jesus disse, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus não pediu, não mandou a gente orar para pedir o pão nosso amanhã, depois da manhã. Ó Senhor, dá um jeitinho, eu quero uma reserva para o ano que vem. Não. É hoje. O que eu quero é hoje e amanhã fica à disposição do Senhor. Mas hoje eu quero, eu quero o pão nosso. E aqui e agora você quer o Espírito Santo. Se você quiser o Espírito Santo, Ele está pronto para descer sobre você. O meu Senhor está aqui agora, para descer e soprar sobre você o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, naquele momento ela está sendo honrada pelo Deus Altíssimo. Você entende o que eu estou falando? Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, naquele momento ela está sendo honrada pelo Deus Altíssimo. Só que, para que ela venha a ser honrada pelo Deus Altíssimo, primeiro ela tem que dar. Primeiro ela tem que honrar a Deus. Primeiro ela tem que ofertar a vida dela. Dízimos e ofertas são mínimo. São as coisas mais fáceis que você, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode dar dízimo, qualquer um pode dar oferta. É ou não é? É verdade ou não é? O bandido pode dar dízimo e oferta, a prostituta pode dar dízimo e oferta, o ladrão pode dar dízimo e oferta, qualquer um pode dar dízimo e oferta. Nem por isso está honrando a Deus. Honrar a Deus, minha amiga, meu amigo, é tudo. Você tem que dar a sua vida por inteira. Amém? É tudo. Ó meu Deus, está aqui a minha vida. Presta atenção, ainda de pé, presta atenção a esse versículo que Jesus falou. O que ele diz aí? Qualquer que me confessar diante dos homens, quer dizer, qualquer que me honrar diante dos homens, eu o confessarei, eu o honrarei diante de meu Pai que está nos céus. E disse mais, mas qualquer que me negar, quer dizer, me desprezar diante dos homens, eu o desprezarei, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Agora, você que decide, a sua vida é sua. Você pode ser pobre, rico, negro, branco, feio, bonito, gordo, magra. Você pode ser de qualquer classe social. Você pode ter instrução, não ter instrução. Não interessa. Você pode ser a pessoa mais miserável da face da terra. A pessoa mais infeliz, mais triste, mais desgraçada desse mundo. Você pode honrar a Deus. Porque você tem uma alma que Deus quer. Está de olho na sua alma. Ele quer a sua alma. Ele quer tudo o seu. Aí, se você honrá-lo com o seu tudo, o que você acha que Ele vai fazer com você? O que você acha? Você acha que Deus é mentiroso? É enganador? Será que se você o honra com tudo, você acha que Ele vai ficar de braços cruzados? É justo que Ele não honre também na mesma proporção? Ler a Bíblia nem sempre é uma tarefa fácil. E sabemos que para algumas pessoas é um verdadeiro desafio. Por isso, desenvolvemos a nova Bíblia dramatizada. Muito além de áudios, agora com a Bíblia dramatizada, você vai se transportar para os tempos bíblicos e imaginar exatamente o que está ocorrendo em cada passagem. Com personagens, narrações, efeitos e trilhas sonoras, A Bíblia dramatizada é completa, acessível e organizada em capítulos e versículos para você acessar a qualquer hora ou lugar, diretamente do aplicativo no seu celular. Aproveite essa oportunidade e comece agora a sua experiência com a Bíblia dramatizada. Baixe o app agora mesmo. Disponível nas lojas virtuais do seu celular.